Música É pessoal, tá caindo água aqui na região de Itajaí, Santa Catarina Tá caindo água com força Música 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 O cara não deixa a gente entrar nem com reza Música 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 Bomiar o Camboriú, próximas cinco saídas Música Música Não dá nem pra ver a cidade de tanta chuva Música Música Agora deu uma diminuidinha a chuva aqui Saída 7h32, Balneário Camboriú, Avenida dos Estados e Camboriú Música 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 Limites de município, Balneário de Camboriú e Camboriú Música Música Pelo que eu entendi são duas cidades grudadas uma na outra, será? Balneário de Camboriú e Camboriú Música 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 Itapema Música Iguaçu e Florianópolis Saída 7h36 Balneário Camboriú e Interpistas A dois quilômetros em retorno Música 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 Ponte sobre o rio Camboriú, extensão 159 metros Música 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 E a gente segue em frente Vamos que vamos porque tem muito chão para rodar ainda hoje Estamos no KM 138 da BR-101, sentido Rio Grande do Sul Música Música